E aí Vale do locker da hora 011 aí, iniciando o patrulhamento que APK é review, que é sério 043, iniciando o patrulhamento que APK é review Tô com um assalto aqui na casa abandonada Opa, aqui perto já né É, aqui Vamos chegar sem rotolite, sem nada Tô indo aqui também na... Tô desligado Na manha Sai fiô, esses caras atrapalham Tô vendo uma veia Eu ouvi um griteiro Tá em cima de um carro abandonado 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 Tá com uma .40 na mão positiva Opa Sacou em, reagiu aqui ó Botei esse tiro aí Véia vida louca, bicho Sacou a arma Pcock São 1-40 e recolher aqui o armamento positiva Esse é o desafio é MyCopy Trafic? Strooper Strooperado Deu um bo aqui né positivo 043 também vai retomar o patrulhamento o pão vai passar uma qru para mim e tem guardando o brugger shot suspeito armado segundo a informação tem um cara andando armado na rua é perto só que tem a garra acho que esse é mais prioridade vai lá vai lá nessa que eu vou na minha vou lá na minha porque o cara tá armado e tem esse aí precisando vamo lá por quê santa barbeiragem a carta no meio da rua tá bem armado em larga a arma isso o cara revidou com uma k47 parque próximo ao hospital quer ser lá embaixo na praia chegando no qth achou o policial está naquele pai está na praia embaixo na idade o policial está correndo ali para a água estão ali deixa eu checar tentando não clicar na praia embaixo na idade só para baixo aí do o O indivíduo baleado aqui Vou fazer uma varredura aqui no QTH Desce aí por baixo aí, Rafael Vou dar uma olhada aqui por cima O policial correu pra lá Tá cá? É, o policial Vamos ver Oi É, o negócio da DING Troca de tiro aqui, positivo Negócio da DING É o negócio da DING Tá, tá Beleza Outro indivíduo baleado aqui, positivo Achou o indivíduo? Achei Deu de cara com a equipe aqui Olha o zinho velho de guerra subindo no morrinho Tem um policial aqui É o que solicitou o apoio aí O outro indivíduo foi baleado aqui Tá morto esse cara aqui? Já, já era O cara vai dar mais um tiro aí Ainda vai dar outro tiro só pra confirmar Opa Situação controlada É, civis aí tão reportando Que tem uma mulher efetuando disparo de arma de fogo No QTH aí É, aqui na terceira CIA mesmo, positivo? Na terceira CIA mesmo, positivo? Ô, 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 eu vou cair, 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 cair Ah, caramba, cair Ai, tá Quase Cair já Cair, mas Cair, mas eu já saí já Tô soltando o QTH aí, positivo? É, 0,4 está QTH aí, né? É sério Santa atrapelamenta Santa atrapelamenta Santa atrapelamenta Santa atrapelamenta Santa barbeiragem Dos dois lados Desaprendi a jogar Caramba Cadê, cadê, cadê? Aqui no B, aqui, hein? Ali, ó Roxo Meu cara Cadê? Parou aí, hein? Parou Ó, velho, eu falei, cara Caramba Olha aqui Mateco, teco Parece que foi a óbito Parece que foi a óbito Ó, eu tô com Tô com o Charlie Serguai Tô com esse Esse rapaz Esse dano que eu leve ele até o hospital Ele tá ferido Vou levar ele até o hospital E já em breve vou atender o Charlie 04 Ele coloca o hospital mais perto Eu vou voltar pra trás Só vou levar esse rapaz Que parece que tá ferido E até o hospital Hospital mais próximo VouAR Eu tô no hospital E tô no PS Tô com o hospital Foi a cust Keeping Positivo, já vamos deslocar na ocorrência de Jardy 04 Tá aí pro teu lado aí, tá aí pro teu lado Positivo, vou aguardar você passar aqui Não briga entre familiares Positivo Pode vir, pode vir em diante aí Pode vir em diante aí Vai estar de encontro nessa tua rua aqui Essa aqui vai pra indústria lá Sai filha, monta aí esse tempo da manhã Tô no meio da rua Filha da mãe, bicho Esse cara fecha a mão Briga entre familiares e trabalhadores, isso sim Essa entrada, esse portão aqui Mas que porra A gente tá lá do outro lado mano, homem Ué? Por que que não apontou lá o GPS? Não, tá lá no outro mapa Tá louco É lá na outra cia, cara O GPS apontou pra cá, acredita, bora lá Que ideia É? É? É na outra Acho que é manifestante a favor da Dilma Ah, então nós vamos matar tudo Até chegar lá vai dar QTA na minha pelo jeito Não, vamo lá Dá uma certa prioridade Nem pela rua Nem pela rua Vou passar pelo túnel Não, vamo lá Não, vamo lá Não, vamo lá Ai meu senhor Sai, 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 filho o cara não sai não adianta depois é nós temos que ir lá fomos solicitados o cara dos motores se atrapalha mais do que ajuda chegando e prova contra a mão naquele lugar de sempre a nossa irmã empolgou de um dia se isso era charny 04 pois é mas tem mais alguma coisa aqui tá correndo tá correndo tá correndo correu já correu pegar viatura de volta correu esquerda esquerda onde se quiser venha correndo ficar esperando aí na frente isso da frente de ver se a mulher é a mulher é falei para parar caralho Olha só que teimosa, tá? Se não para por bem, para por mal, né? Eu acho que foi um pouco agressivo, mas faz parte do esperado. O que faz envolvido com um cara monedinha da armada? Fazer umas perguntas pra ela aqui. Positivo, vou puxar a viatura ali, positivo? Positivo. Olha, tem passagem, vaca, hein? Passagem ainda, ficha suja. Uhum. Botar ela na viatura, vamos levar, já. Deu para o policial que eu não vi mais. Tá parada aqui na esquina. Cheguei com a viatura pra encaminhar ela. Positivo. Ah, merda, vem com tudo. Essa é a viatura aí. Vou pegar o meu parça. Positivo. A gente já pode? Vamos fazer a prisão dela aqui e depois nós retornamos. Beleza. É, a rota tá retomando aí a QTI dos petistas aí, com o cheiro. Ah, é. Vou a QTI dos petistas também. Dos petistas e PMDBistas também. É. PMDBista. PMDBista. Ah. Farinhas do mesmo saco. Farinhas do mesmo saco. Positivo. Só tem duas viaturas na cidade, pelo jeito? Só. E já toca o terror, hein? Próxima à esquerda. Próxima à direita. Se ele estiver aqui ainda, é sorte. Tem um cara aqui só, marcada. Eu acho que é o... Pegando a dose de borracha? Eu acho que era o que tava organizando aí todo o piseiro. Mas o cara é o organizador com uma arma, cara? Esse cara tá com uma arma aí. Caramba, isso daí dá... Dá pra imaginar o que eles estavam fazendo aí, os petistas, né? Imagina, cara. Eu vou subir até na viela aqui. Vou subir pela outra, hein? Sobe pela outra aí. Aqui é Neo. Aqui por enquanto Neo. Aqui é tudo Neo. Tudo Neo também. Já era, acabou o piseiro também, né? Não tem nada aí. Fazer todas as QRU. Já viu, né? TKS aí. QRV. Já tô recebendo outra QRU. Uma mulher armada de faca. Aqui é em frente, já. Quer reunir uma mulher armada de faca, então? É. No mesmo QTH quase. É, aqui na frente. Eu perdi meu parceiro de novo, acredita? Ah, aí ele vindo aí correndo. Achei, achei. Meu parceiro ele tá mais perdido que não sei o que, cara. Você vai num QTH e ele fica. Ele fica preservando, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Não sei a nossa. Vou... Eu vou aqui por cima, aqui, ó. Pelo telhado. Vou tentar pegar de surpresa. Eu vou entrar... Vou entrar por lá, então. Postil. Me avisa na hora que você estiver chegando que eu vou... Postil. Tem luz sem nada. Tô chegando. É... Quando você estiver pronto aí, ó. Mas invade. Aqui. Aí. Invadindo já, hein. Polícia, parou. Tá armada. Tá armada. Opa! Opa! Derrubou. Tá fora da minha visão aqui, hein. Cuidado aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai, louca. Dele um no meio das costas. Tô com armamento na mão, já. QSL. Invasão Tactics, aí, hein. Podemos chamar o... Samui, que foi só num tirinho de borracha pra ver se ela largava a arma, já é. Pelo menos largou, né? É, não largou, já. Aí, podemos... Com essas aqui, eu vou finalizar... Essas ocorrências por aqui. Essa... Patrulhamento por aqui. PKS. Obrigado.